E olha, moradores do conjunto habitacional João Domingos Neto e também do Jardim Santa Mônica em Prudente estão sofrendo e estão bravos e o com razão com um atraso de mais de um ano e meio na entrega de duas creches e de uma escola de ensino fundamental. As crianças que poderiam estudar perto de casa são remanejadas para outros bairros e muitas mães não conseguem trabalhar porque não tem onde deixar os filhos. O orçamento está ali na placa. Quase dois milhões de reais em dinheiro público emperrados numa obra abandonada. A construção parada no tempo é de uma creche no bairro João Domingos Neto, na zona norte de Prudente. A previsão de entrega era abril desse ano. Motivo de revolta para quem precisa. É um absurdo, né? Isso aí é inadmissível. Desde que o filho mais novo da Camila nasceu, ela teve que parar de trabalhar. Eu não consigo deixar ele com alguém, tanto ele como a minha filha. Aí fica difícil. As mães dizem estar há pelo menos seis meses esperando uma vaga no bairro. Tem fila de espera. Brasil Novo, outros bairros mais próximos também tem. E aí tem o problema do deslocamento, né? Como você vai com a criança pequena, né? É difícil. A creche a que as mães se referem é essa aqui no João Domingos Neto mesmo. Elas preferem manter os filhos na fila de espera porque têm medo de tentar em outras unidades e perder a vaga aqui. Estou na espera porque procurar não adianta mais. Porque se eu fizer matrícula em outra creche, é cancelada daqui. Então eu tenho que esperar a daqui até a Deus dará. Essa outra obra de uma escola de ensino fundamental está na mesma situação de abandono e fica no mesmo bairro. Deveria estar funcionando desde março do ano passado para fazer valer os mais de um milhão de reais investidos. Estudantes precisam ir para outras unidades mais longe de casa. Partindo para a zona leste de Prudente, no Jardim Santa Mônica, mais uma creche não foi entregue. O custo dela é ainda mais alto. Passa dos dois milhões de reais. Deveria ter sido concluída em março do ano passado. Parece que eles não estão nem aí para a gente. E realmente não estão, né? Essa que é a grande verdade. Vamos ser sinceros aí que quando a gente observa obras como essa Paradas Inacabadas, sendo ali um grande espaço para vandalismo e também criador de mosquito da dengue, proliferação também de escorpião, enfim, é um prato cheio para tudo de errado que aconteça. Isso sem falar no principal, que são as crianças que deixam de ser atendidas, né? Prefeitura de Prudente informou para a gente que o município fornece transporte de graça por meio de vans e ônibus escolares para as crianças matriculadas no ensino infantil e também creches. Moradores do João Domingos Neto, viu, falou também que essas obras são realizadas com recursos federais. A demora na execução do serviço se deve, segundo a Prefeitura, a vários atrasos no repasse aí de recursos por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O que a gente fez? Foi atrás também de uma resposta junto ao FNDE, que disse que o município precisa apresentar a evolução da obra, tanto da creche quanto da escola infantil lá do João Domingos Neto, gente, para a liberação dos recursos, né? O que não vem ocorrendo. Em relação à creche do Santa Mônica, que é a última que a gente mostrou, o FNDE disse que foi detectada por meio de uma supervisão uma restrição na obra que o município ainda precisa responder. Resumo da obra, gente, é um jogo de empurra. Prefeitura joga para o fundo, o fundo joga para a Prefeitura e o povo fica no meio, fica aí sofrendo por isso que tem que contar com a gente, pode contar com a gente para denunciar, para cobrar e para reclamar. Reportagens como essa chegam para a gente por meio do WhatsApp, 18991453155, 18991453155. Faça também a sua sugestão de reportagem, coloca a boca no trombone e me conta o que está te incomodando aí no seu bairro ou na sua cidade. Conta que a gente mostra aqui no jornal, combinado? üpadrão cin�, combinado? Boca, calma! quet